Pessoal, vamos falar sobre uma coisa muito importante que pode ter impacto na vida de todos nós. Essa politização do STF está levando à desvirtuação do devido processo legal. Isso é uma coisa muito séria. Vamos entender esse caso aqui sobre a depoente da Precisa Medicamentos, a dona Emanuela Medrades, que, segundo o pessoal aqui, não pode se recusar a responder perguntas. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por propina do PT e impressora do Ciro Gomes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a CPI da Covid é uma palhaçada danada. A gente já nem tem falado muito disso daí, porque, para mim, não tem mais nenhuma lógica isso. É só uma fábrica de produção de manchete para mídia tradicional socialista espalhar por aí. Não tem nada de que se preste ali. Mas, embora seja uma coisa totalmente infrutífera em si mesma, os danos que ela está causando, principalmente pela politização do STF, são significativos, sim. Olha só, o que aconteceu nesse caso? A Emanuela Medrades é diretora da Precisa Medicamentos e ela foi chamada na CPI para falar sobre alguma coisa. Como a CPI está claramente investigando a Precisa como se fosse acusada de propina de corrupção com o governo, existe um princípio muito claro no devido processo legal, que é o direito do acusado de ficar em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo. Por que existe esse direito? Isso é um ponto muito importante. Eu já expliquei o que é o devido processo legal em vários outros vídeos. Tem um vídeo lá no canal Ancapsu Classic, chamado Qual o limite da justiça privada? Em que eu explico os principais pontos do devido processo legal e, basicamente, ele é um conjunto de princípios da investigação e do processo judicial que existem para evitar que esse processo cometa muitos erros. O processo judicial é sempre sujeito a erros. Mesmo com o devido processo legal, ainda tem muitos erros. Mas, ao longo da história, as várias vezes que se tentou fazer justiça, seja privada, seja estatal, se esbarrou em vários problemas e, à medida que o tempo foi passando, foram justamente criados esses princípios para evitar erros na justiça, erros nos processos. E um desses princípios, uma dessas coisas, é a garantia do acusado de não precisar produzir provas contra si. Por que existe isso? Para evitar tortura de acusados. A verdade é essa. E se você parava a pensar, o que aconteceu ontem na CPI era basicamente isso. Eram os senadores da CPI tentando torturar psicologicamente, ameaçar de prisão, a depoente justamente para que ela fale alguma coisa que seja útil para ser usado contra ela mesma. Contra a empresa dela ou contra alguma pessoa próxima a ela. No final das contas, é exatamente para isso que serve a proteção ao acusado, a necessidade, a vetação, a produção de provas contra si mesmo. Isso é um princípio jurídico já bem estabelecido. Todo mundo sabe que isso existe, que isso não pode acontecer. E eu vejo muita gente por aí falando, ah, não, que eu sou contra direitos humanos, que não sei o que lá, que eu sou contra devido processo legal. Se o cara é acusado, ele já tem que ir para a cadeia de uma vez. Cuidado com isso, gente. Com muito cuidado. A minha posição é muito clara, que eu já falei para todo mundo. Existem organizações que se dizem de direitos humanos e, na verdade, acabam agindo em favor de pessoas que estão cometendo crimes? Sim, existem instituições que são ruins. O direito humano, o devido processo legal, isso é em si algo ruim? Não, isso não é algo ruim. Na verdade, isso é uma proteção do indivíduo contra o Estado. É algo muito importante que todos nós libertários temos que ter em mente. Você falar assim, ah, não, tem que prender mesmo, se está acusado tem que prender mesmo. Cuidado, amanhã pode alguém te acusar de alguma coisa sem você ter feito nada e nessa você vai, né, se for pelo seu próprio princípio, você vai para a cadeia mesmo sem ter culpa nenhuma, sem ter nada a ver com isso, que afinal te acusaram, né? Então, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Separem as coisas. Sim, existem organizações que exageram, que usam os direitos humanos, usam o devido processo legal para proteger criminosos, para proteger corruptos. Existe isso. Isso é ruim. Agora, os direitos humanos em si, a ideia de que o indivíduo tem que se proteger de um processo judicial, ele tem que ter direitos de se responder às coisas de forma adequada, tem que ter direito ao devido processo legal. Isso é algo muito importante. Isso é uma coisa que vale para todos nós. E isso é o grande risco do que está acontecendo aqui. A gente já está falando há vários dias aqui, há vários meses, na verdade, essa tendência preocupante do STF de partir para a política. O que eles estão fazendo já há algum tempo não é mais justiça, não tem mais nada a ver com direito, é política pura. E isso é muito perigoso. Porque olha o que está acontecendo aqui. O que aconteceu no caso, a doutora Emanuela Medrades, ela entrou... O que acontece normalmente? Você foi chamado na delegacia para prestar um depoimento. Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então você pode se negar a responder qualquer pergunta que você for chamado por um policial, por uma investigação, por qualquer coisa. É seu direito não responder nada que te perguntem. Isso normalmente, nas polícias e coisa e tal, o pessoal já sabe que não pode te prender por isso. Eles não vão te prender por esse tipo de coisa. Mas como a CPI é um circo, criou-se essa ideia de que se a pessoa não responde, pode prender a pessoa por... Por quê? Porque ela não está respondendo? Não tem sentido isso. Então não tem lógica esse tipo de coisa. Ninguém é obrigado a produzir testemunho contra si mesmo. Aliás, ninguém é obrigado a fazer testemunho contra ninguém. Então, se você for chamado como testemunha, você sempre pode não lembrar de nada. Não, você não é obrigado a lembrar de nada. Então, no caso em questão aqui, o que acontece? Ela foi chamada claramente como investigada, porque a Precisa Medicamentos está sendo chamada de... Está sendo investigada como possível fonte de corrupção aí nessa vacina da Covaxin. Uma coisa que não existe. A gente já viu que o preço da Covaxin é aquele mesmo. Não teve superfaturamento nenhum. Mas, enfim, está sendo investigada. Então, o que é que se tem feito normalmente? Você vai ao STF e obtém um habeas corpus preventivo. Habeas corpus, a gente já falou também, é mais um desses direitos humanos, mais um desses instrumentos do devido processo legal, que justamente visa garantir que você não pode ficar preso sem um motivo correto, sem você ter uma lei específica para isso. O que é um habeas corpus preventivo? é você justamente falar, olha só, existe o risco deles tentarem me prender em função disso, que é uma prisão ilegal. Então, você pede um habeas corpus já para evitar esse tipo de coisa. E o STF tem entendido ao longo de toda a história brasileira que isso é cabível. A CPI não pode prender alguém porque essa pessoa se recusa a dar informações, porque ela se recusa a responder. Então, no final das contas, esse tipo de coisa, o pessoal obtém esse habeas corpus preventivo e assim vai a CPI e pode se manter em silêncio. Foi o que ela optou, foi a estratégia do advogado dela e reservar o direito de ficar calado. Isso é um princípio basilar do direito. Aí agora, o que aconteceu? O pessoal da CPI ficou frustrado com isso e acionou o STF para querer obrigar ela a responder. Ou seja, isso subverte diretamente o objetivo do devido processo legal. O direito, a reserva de ficar calado, do acusado de ficar calado, a ideia é justamente para que o investigador não possa pressionar essa pessoa porque isso pode, de certa forma, é uma forma de tortura, é uma forma de exagero. Então, é justamente para preservar o direito daquela pessoa que ela pode não responder a nada. Aí, o que aconteceu? O Fux respondeu ontem por telefone para a CPI. Agora, presta atenção nisso aqui. A gente não ouviu o que o Fux falou. A gente ouviu o que o pessoal da CPI falou o que o Fux falou. E isso tem que fazer uma distinção séria porque o Fux, bem ou mal, é um cara que estuda direito. Qualquer pessoa que estuda direito sabe que esse negócio do direito do acusado de ficar calado é algo sério, é algo muito sério. Então, pode ser que ele não tenha falado nada disso, mas o pessoal da CPI falou dessa forma para o pessoal de fora e a imprensa repercutiu isso. Por quê? Por política. O que estão falando aqui? Ah, não. Que ela não precisaria responder as perguntas que tentassem colocar ela como acusada. Isso não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. Porque qualquer pergunta pode ser usada contra a pessoa. No momento que a pessoa é investigada, ela automaticamente garante o direito de não responder nenhuma pergunta. Porque, meu amigo, qualquer pergunta que ela responda pode ser usada contra ela, pode ser usada numa acusação contra ela. Não existe isso. Não é o Omar Aziz que vai dizer Ah, não. Essa pergunta aqui não vai ser usada contra você. Não. Não tem como dizer isso. Porque o que ela falar ali, ele pode ligar aquilo com aquilo outro, com aquilo outro e acusar ela usando aquilo. Então, não pode. Todas as perguntas. Esse tipo de coisa é ou zero ou um. Se ela é acusada, ela pode não responder nada. E mesmo que ela não seja acusada, ela sempre pode responder que não me lembro, não sei, não vi. Enfim, ela pode seguir esse caminho. Esse tipo de coisa é perfeitamente normal. Ninguém pode obrigar ela a falar nada. Então, isso aqui, veja, o que o pessoal falou que o Fux falou é que ela só pode se negar a falar perguntas que não a incriminem. Mas é o que eu falei. Isso não existe. Isso não tem lógica nenhuma. Porque qualquer pergunta pode ser usada para incriminar ela. Ah, qual é o seu nome? Ah, beleza. Como ela respondeu isso aqui, eu vou usar isso aqui para garantir que está ligado e não sei o que lá. Pode ser usado para incriminar no final das contas. Tudo pode ser usado para incriminar ela numa pergunta, numa CPI. Se ela é investigada, ela tem o direito de não responder nada. E tem que ser assim. Isso é uma coisa muito importante. Porque se esse tipo de brincadeira for chancelado pelo Fux, repara o que eles estão falando aqui. O Fux falou que na ligação o magistrado esclareceu pontos importantes sobre o caso. a CPI mandou um ofício para o Fux que aí ele vai responder literalmente para saber se a Emanuela cometeu crime de desobediência ou falso testemunho. Falso testemunho não pode. Ela se negou a responder. Não é falso testemunho. Desobediência também não. Porque, como a gente sabe, é direito dela encarar qualquer pergunta como sendo passível de ser usada contra ela. Então ela pode não responder nenhuma pergunta. O certo é isso. Essa regra existe exatamente para evitar o uso de tortura, ameaça de prisão, esse tipo de coisa contra testemunhas. Isso é desumano. Isso é uma coisa que... Cuidado! O pessoal que acha que não, que testemunhas, ser acusado, tem que se submeter, a polícia tem que usar qualquer coisa para tirar qualquer informação da pessoa. Cuidado! Amanhã pode ser você. Tome muito cuidado com isso. Então, no final das contas, é preocupante isso daqui, porque se o Fux realmente, no ofício dele, responder dizendo que não, que são os senadores que dizem se ela está sendo acusada ou não, meu amigo, não é assim que funciona. Aí acabou. Ele relativizou toda a proteção que existe contra a pessoa que se depõe em qualquer investigação. E veja, isso aqui ele pode estar falando só lá da CPI, mas isso amanhã vai ser usado por juízes de primeira instância, juízes por delegados, por todo mundo. O STF, em tese, é quem faz a jurisprudência para a justiça brasileira. Se ele abre esse precedente, meu amigo, a coisa fica complicada realmente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam.